Você sabe que ontem nós repercutimos aqui no programa a situação das categorias de base da Associação Atlética Francana, inclusive com uma entrevista ao vivo com o presidente da Francana, lamentando a não condição da Francana, através da Associação Pro-Franca, na disputa das categorias de base. Isto porque, segundo o clube, não houve a renovação do convênio de repasse de verbas junto à Prefeitura para que a garotada disputasse essas competições. E hoje a gente apresenta para você a nota que foi emitida pela Prefeitura de Franca, que informa que a triangulação para repasses de recursos públicos é proibida por lei. Dessa forma, não foi possível a liberação de verbas para a Associação Atlética Francana, através da Pro-Franca, que é uma outra empresa criada para atender as categorias de base. E reafirma que o repasse direto é impossibilitado, já que a Francana possui débitos com o município. A nota ainda esclarece também que a participação no campeonato organizado pela Federação Paulista de Futebol não é uma responsabilidade da Prefeitura. Lamentável, a garotada não vai poder disputar, portanto, os campeonatos das categorias de base, como já havia adiantado, inclusive, o próprio presidente da Francana, em entrevista exclusiva aqui no JR23.